Poder soltar a minha voz e te louvar Posso sentir tua presença Pelo tão surpresa da tua existência Te adorarei Poder soltar o Espírito que há vida em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Poder soltar o Espírito que há vida em mim Poder soltar o Espírito que há vida em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Te chamaram pra adorar então adorarei Só adorarei Adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Foi assim que Deus me fez então adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Vai 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 te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorarei Te adorarei Vai te adorarei Vai te adorarei